O SBT Brasil começa com mais uma denúncia de racismo, desta vez dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Uma microempresária prestou queixo à polícia depois de ser perseguida e acusada de furto por funcionários de uma loja. Juliane queria comprar um presente, mas encontrou o preconceito. Revoltante, triste, doloroso. A microempresária procurava um vestido para a enteada em uma loja de departamentos neste shopping na zona norte do Rio. Ela levou uma roupa da menina em uma sacola para poder comparar os tamanhos, mas não encontrou nada que agradasse, guardou a peça e foi embora. Só que mais tarde, próximo à praça de alimentação, acabou sendo abordada por um funcionário da loja, que segundo ela, a acusou de ter furtado o produto. Parece que a pessoa simplesmente sentindo o direito de te culpar, apenas olhando para você e falando, nossa, ela tem cara de culpado, ela tem cara de que fez. Ele não me deu nem o benefício da dúvida do será que ela fez, ele confirmou que eu fiz. A mãe de Juliane, que presenciou tudo, ficou revoltada. Em nota, a loja informou que o funcionário foi afastado. Reforçou o pedido de desculpas e ofereceu apoio a Juliane. A administração do shopping afirmou que repudia qualquer ato de discriminação e preconceito. Autor de outra denúncia de racismo, o instrutor de surf, Matheus Ribeiro, foi nesta terça-feira à delegacia prestar depoimento. O casal de namorados, que acusou o jovem de ter furtado uma bicicleta elétrica, ainda será ouvido. Os dois perderam os empregos. Para esta advogada, casos como esses deveriam ter punição mais rígida. Não é só uma injúria racial, não é só calúnia, não é só difamação, não é só denunciação caluniosa. É também, mas isso revestido de racismo. E as pessoas precisam começar a entender que o racismo está arraigado e que o racismo precisa ser levado em consideração na hora de incriminar, na hora de responsabilizar os autores.